Olá, começa agora mais um NBR Entrevista. Projetos desenvolvidos por professores brasileiros com resultados no ano letivo de 2010 podem concorrer ao Prêmio Professores do Brasil, promovido pelo Ministério da Educação. Quem nos dá mais detalhes é Sérgio Gotti, diretor de formulação de conteúdos educacionais do MEC. Olá, seja bem-vindo. Bom, para começar, explica para a gente qual é o objetivo desse prêmio. Bom, o Prêmio Professores do Brasil, como o próprio nome já diz, é justamente uma premiação aos professores da rede pública de ensino ou de escolas conveniadas, confeccionais, filantrópicas, que tenham um convênio com o sistema de ensino, público de ensino, e justamente pretende valorizar a questão das melhores experiências e práticas pedagógicas desses professores da educação básica, desde a educação infantil até o ensino médio. Essa é a quinta edição? Essa já é a quinta edição. E é promovido apenas pelo Ministério ou tem parceiro? Não, o Ministério da Educação certamente conta com a parceria de entidades e de órgãos e organismos muito importantes, tais como o CONCED, que é o Conselho e os Orçamentos Secretários Estaduais de Educação, a UNDIME, que é a União dos Dirigentes Municipais de Educação, nós temos a UNESCO, nós temos a ORI, que é a Organização dos Estados Ibero-Americanos, nós temos outras parcerias também com instituições, tais como a Fundação SM, a Abre Livros, nós temos o Instituto Votorantim, nós temos também uma série de outros parceiros, vamos dizer assim, que se agregam, sempre no Prêmio Professores do Brasil, agora certamente a Intel também, esses são os parceiros que efetivamente contribuem para a premiação. E que tipos de ações podem participar? Quais são os critérios levados em conta na hora de escolher uma ação premiada? Bom, basicamente, essas ações todas têm que estar também consonantes com o Plano de Desenvolvimento da Educação, o PDE, que foi implantado em 2007, justamente pelo Decreto 6094, e que ele traça uma série de ações justamente de melhoria da qualidade da aprendizagem, a permanência desse aluno. Então, esse nosso prêmio, esse prêmio justamente do Professores do Brasil, necessariamente ele tem que ter, primeira coisa, uma questão da coerência lógica, ou seja, eles têm que ter uma linguagem culta, ou seja, atender a questão da linguagem culta da língua portuguesa, ele tem justamente que estar voltado para o Plano de Desenvolvimento da Educação, ele tem que ter aplicabilidade, porque a nossa intenção é justamente levar essas boas experiências e boas práticas para todo o Brasil. Claro, e já tiveram algumas práticas premiadas, né? Porque essa é a quinta edição. Essa é a quinta edição. Teria alguma que você pudesse destacar para a gente? Olha, seria até injustiça falar especificamente de alguma, mas certamente nessas quatro premiações anteriores, quando nós pensamos, por exemplo, neste ano, nós vamos dar prêmios a 40, vamos dizer, experiências. Como é que seriam essas 40 experiências? Nós temos aí, como eu disse antes, a gente tem a questão da educação infantil, nós temos os anos iniciais do ensino fundamental, os anos finais do ensino fundamental e o ensino médio. Então, ou seja, nós podemos colocar como quatro etapas, vamos dizer assim. Como nós justamente estamos premiando por regiões, então nós temos aí, seriam oito premiações pelas cinco regiões, ou seja, 40 no total, cada um, ou seja, dois para cada uma dessas etapas, em cada uma das regiões. Se nós formos parar para pensar que já estamos na quinta edição dessa premiação, certamente as experiências são incontáveis, né? Então, nós temos experiências mesmo que é de agregar justamente o maior número de alunos, ou seja, desse professor envolver inclusive a escola que ele está. E se nós entrarmos no portal do Ministério da Educação, e mais especificamente nessa parte do Prêmio Professores do Brasil, que faz parte do portal, nós vamos ver todas essas experiências que estão disponíveis a todos. E como que foi a participação nesses últimos anos? Tem surgido boas experiências que às vezes o governo nem sabe que existem, e ficam sabendo na hora dessa premiação. É verdade, é impressionante, principalmente a criatividade dos nossos professores, é um desafio muito grande. Nós costumamos dizer que lidar com a educação, você trabalhar com a educação, com todas as diversidades que muitas vezes os professores enfrentam, com todas as dificuldades, inclusive, de espaço físico e tudo mais, por mais que haja um empenho muito grande das secretarias municipais e estaduais de educação, mas nós sabemos que a educação não é um desafio fácil, vamos dizer assim. E quando nós vemos as experiências e que nós vemos, por exemplo, o interesse dos professores, porque tem uma quantidade muito grande de inscrições, quer dizer, nós começamos agora, dia 15 de julho, com as inscrições, e vão até dia 15 de setembro, e nós já temos uma boa quantidade já. Então, se nós formos para pensar, realmente, a gente tem muita gente fazendo muita coisa boa no Brasil. Vocês têm algum estudo referente à participação maior em alguma região do Brasil, ou não? Ou é tudo mais ou menos... Não, é impressionante como, realmente, a gente tem uma... é muito diversificado, nós temos excelentes experiências desde a região norte e que chegam até a região sul, e não há uma especificidade, não, de região. Temos professores criativos no Brasil todo. No Brasil todo. Isso é muito bom. Então, estamos falando em premiação, qual que é o prêmio para... Pois é, o prêmio, antes de mais nada, é muito importante a gente dizer que essa premiação, ela vai ocorrer em novembro deste ano, e nós fazemos um seminário também, casado com essa premiação. É muito importante a gente deixar claro isso, e isso nós procuramos sempre estabelecer, como meta dentro do Ministério da Educação, que todas as nossas ações, mesmo que sejam de premiação ou Olimpíadas de português, matemática e tudo mais, estejam casadas com ações de formação. Então, quer dizer, para nós, a questão do Prêmio Professores do Brasil é uma etapa de formação para esse nosso professor. Então, o que acontece é o seguinte, nós trazemos essas boas experiências, justamente neste seminário, são dois dias que nós ficamos reunidos aqui em Brasília, onde temos aí a participação de todos os parceiros, onde serão justamente apresentadas essas experiências, é um evento de extrema importância para nós, e nessa premiação, o que acontece? Como eu disse para você, são 40 prêmios. Cada um recebe 5 mil reais, cada um dos professores. É muito importante também lembrar que a questão da inscrição para o prêmio é individual por professor. Então, por mais que, por exemplo, a escola tenha uma experiência, que a gente pode falar que é uma experiência coletiva da escola, quando, vamos dizer, essa escola quiser se inscrever, necessariamente tem que ser por meio de um dos professores. Então, não é a escola que se inscreve. E, além disso, além dessa premiação de 5 mil reais para os professores, as escolas também, ou seja, onde esses professores atuam, também recebem em torno de 2 mil reais em equipamentos de audiovisuais e multimídias, que são fornecidos justamente por esses parceiros nossos, como a Intel, Fundação SM, Abre Livros, a Instituto Votorantim, que realmente vão dar essa premiação. E é muito importante também deixar claro que esses 5 mil reais que são dados, eles partem justamente dessas instituições privadas, ou que sejam entidades privadas com fins, sem fins lucrativos, ou direito público. Bom, que não é só o professor que ganha a escola, os alunos todos ganham, né? A escola também ganha, com certeza, com certeza. Então, e se uma escola já tiver com algum professor inscrito? Ela pode inscrever outros, se tiverem duas práticas interessantes, ou é um professor por escola? Quantas práticas for, agora, necessariamente, não pode se repetir a mesma prática com dois professores distintos. Se for, se é uma escola extremamente criativa, com várias práticas, quanto mais experiências, lembra mais uma vez, individual por professor, será muito interessante. Agora, o que é feito com essas práticas que chegam para vocês? Elas são levadas para outros lugares, outras escolas do Brasil? O que acontece, Carol, isso tem que ficar muito, vamos dizer assim, muito claro, inclusive, para o nosso ouvinte, para o nosso espectador, é que nós trabalhamos com as redes, ou seja, nós trabalhamos, o Ministério da Educação, com parceria, realmente, com as secretarias municipais e estaduais de educação, que são detentores das suas redes. Então, justamente, o Concede e a Undime estão juntos, do Ministério, que é justamente para poder levar essas experiências, o mais profundo que seja, vamos dizer assim, no sentido de rincões e tudo mais, dos seus municípios e estados, que é uma questão da replicação das experiências. Por isso que a gente fala que um dos critérios de avaliação é justamente a aplicabilidade e a potencialidade que essa aplicação tem em outras escolas públicas. E para se inscrever, é fácil? O que a pessoa tem que fazer? É muito simples, basta você entrar, ou você entra no portal do MEC, www.mec.gov.br, ou então você vai direto, justamente, no Prêmio Professores do Brasil, e é simples, é tudo junto, o Prêmio Professores do Brasil, .mec.gov.br. Ali você vai ter um formulário de inscrição, isso deve ser preenchido totalmente, CPF, endereço e tudo mais, essa é a primeira etapa. E uma segunda etapa é justamente o envio dessa boa experiência, aí sim, por meio de SEDEX, para um endereço que consta, inclusive, lá no portal. Agora, essa experiência, o que a gente pede, ela tem que ter comprovação, justamente, para ser premiada, justamente, da sua aplicabilidade em 2010. Então, por exemplo, ali, me desculpe, tem alguns critérios que são claros, tipo, tem que ter, justamente, a certificação da escola, ou seja, a escola tem que garantir que essa experiência foi aplicada nessa escola, tem que ter, justamente, fotos ou relatos na internet, publicações em jornais, justamente, que possam comprovar que essa experiência foi exitosa. E essa inscrição tem algum custo ou ela é gratuita? Não, ela não tem nenhum custo, é gratuito. Ok, muito obrigada pela entrevista. Obrigado a você. Nós conversamos com o Sérgio Gotti, ele é diretor de formulação de conteúdos educacionais do MEC, e nos deu mais detalhes do Prêmio Professores do Brasil, que está com as inscrições abertas até 15 de setembro. Mais informações pelo site www.mec.gov.br ou www.premioprofessoresdobrasil.mec.gov.br Se você quiser rever esta e outras entrevistas, acesse o site www.youtube.com.br Obrigada pela companhia. Continue com a gente, NBR, TV do Governo Federal. Tchau. 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 Obrigado.